Olá, meu nome é Fernanda Costa, eu tenho 35 anos, conheci o curso de Silvia pelo Facebook, eu estava buscando vários vídeos sobre aquarela e encontrei esse curso, achei incrível a proposta do curso e depois que entrei no curso eu fiquei muito feliz, porque eu decidi que quero trabalhar com aquarela, apesar de ser técnica de edificações e estar atualmente como mãe de dois bebezinhos, eu decidi e valeu a pena, super, porque foi quando eu comecei a ter alguma técnica de aquarela, eu já tinha alguma técnica de desenho, mas de aquarela ainda não, então no curso a gente fez, ela dá um estudo de cor, aqui foi com lápis aparelado, eu nunca tinha feito isso, valeu super a pena, saber como a água, como as tintas se comportam com a quantidade de água e suas misturas, como ficam com outras cores, foi um estudo que eu não tinha feito ainda e que hoje fez toda a diferença nas escolhas que eu faço hoje, na hora que eu estou fazendo alguma aquarelinha. aqui trabalhando traçado, alguns dedinhos em cima da proposta, ela ensinou a fazer uma esfera, logo depois da aula eu fiz essa esfera, mas depois seguindo passo a passo eu fiz essa com muita qualidade, qualidade, comparado a essa para mim tem um efeito muito melhor de cá. Outros quadrinhos, algumas coisas já estão decorando a casa da minha família, eu presenteei alguns aparelhos que eu fiz durante o estudo do curso, eu venho fazendo nos horários que eu posso, então na madrugada, o que é muito conveniente, porque com duas crianças pequenas eu não tenho muita liberdade para sair, essa está inacabada, essa foi minha última aquarela, eu consegui fazer um trabalho muito bacana de aguada e de manchas, que eu não tinha nenhuma técnica, não fazia de maneira consciente e foi depois do curso mesmo que eu ganhei consciência de muita coisa. E continuo voltando e assistindo as aulas e continuo replicando os exercícios para poder aprimorar e conseguir captar o máximo possível do que a Silvia trouxe. Sou muito grata Silvia a você, valeu super, estou perdendo um pouco da inibição de falar no vídeo e valeu, muito obrigado por compartilhar, por ser uma pessoa generosa, por dar um feedback quando eu precisei, valeu. Obrigado. Obrigado.